Está passando as férias todas curtindo os melhores games e não quer abrir mão do seu jogo favorito? Então venha se preparar para a volta às aulas com estilo e ostentação mil graus na majestoso Store. Mochilas, estúdios, lancheiras e muito mais. Tem Fortnite, Resident Evil e muito Playstation só pra começar. Use o código e aproveite o frete gratuito. Até tomei banho pra fazer esse vídeo muito pedido aqui no canal que não tem tanta view assim. Analisando canais dos inscritos e... Como refresca, merda. Me mandem seus canais. A gravação do Analisando Canais vai ser hoje. Era pra ter sido hoje, mas foi há três dias atrás, como vocês podem muito bem ver. Laser Game XD, por favor, vê meu canal. Eu fui o primeiro. Ele foi o primeiro, então vamos dar uma chance pro moleque aí. É o Rocket Raccoon ou eu tô falando merda? Dragon Grau Z, o velho do futuro. Dragon Grau Z Ok, ele tá perseguindo um ladrão. Sim, você não tera piedade. Ah! Vai desenvolver alguma coisa. Ó, uma musiquinha de tensão. Eles tão no mesmo lugar. Eu passei o vídeo. Tava no começo, um minuto. Agora tá em cima. Eles tão no mesmo lugar, só lá. Master Skeleton. Tem um esqueleto do Otago Ferido ali em cima. Vídeos há oito meses atrás. Não, peraí. DBZ Mil Grau. Canal anal, veja no canal. Mateus 6, por favor. DBZ, adoro DBZ. E eu grito muito. Melhor jogo de Thingeki no Kyujin para celular. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Vamos ver aí se ele é bom ou não. Tá, vamos lá. Eu não sei pra que. Tá vindo ali, ó. Todo bugado. A voz dele é muito boa. Eu gostei. Até vou comentar aqui. Sua voz no mic fica incrível. Depois é bom que ele veja isso. Ouviu, meu querido? Batata Frita. Vê o meu. Lucifer Magne Voice Acting. Vou tomar um tapa na bunda. Não põe música não, cara. Vai, passa aí no buraco se tu consegue. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Como chegaram na Top Secret Area do Mario World. Ele é... Meu, não tem som. Oh, shit! O que? Vamos ver o canal do Nubzera. Lucas Muka. Luka Muka. Pegando lesma com a mão. Isso aí, manda um oi aí, véi. Manda um salve aí. Quando você precisar falar, é nóis, mano. É nóis. Ele tem uma lesma na mão. É, eu tô aqui, mano. Isso aqui é uma lesma morta, você tá ligado? Só que o que acontece? Nós vamos pegar uma lesma viva, mano. Nós vamos pegar uma lesma viva, você tá ligado? Isso aqui tá mó duro. A gente nem sente isso, tá ligado? Isso não tem mal graça, pra falar a verdade. Não tem graça. Ele vai colocar a mão no formigueiro, igual o Zóio? Não. E ó, agora sim, ó. Agora sim, graças ao... Agora o barulho tá doido, véi. Eu não sei por que. O Zóio, eu entendo fazer isso. Ele é o Zóio. E ele tá acostumado com a dor da vida. Cadê? Tá mordendo? Não façam isso, seus malu... Zóio 2. Amei. Comentei, meu. Joax Gamer. Mano, eu não tô fazendo cena nem nada. Mas eu tô muito desanimado com o meu canal. Ele tá um... Nova intro do canal. Vamos ver a intro do canal. Canal dele. Vamos ver essa intro aí. Ah não, vou querer uma intro assim também, Joax. Pode ser estouradaço. Olha o estouradaço. Tio Leon BS. Vê o meu U aí. Duvido entender o que eu falo. Ah, é um desafio? É um desafio, Tio Leon. Leon. Por que o lançador ele tá matando? Eu não sei. Eu realmente não entendi, Tio Leon. Tio Leon, compra o microfone, Tio Leon. Pede pro pai. Que que foi isso? Gabriel Martinez. Entra no meu canal. É muito foda. Gabriel Martinez. Esse canal não tem com o Leon de nenhum. Gabriel Martinez. Carlos Vinícius. Bom dia, Six. Bom dia, Carlos Vinícius. Eu posto de tarde agora, então. Bom fim de tarde pra você também. YouTube Poop. Sonic. Sonic. Where my donut? Um canalzinho. E aí, garai? E aí, garai? Nova loja com todos os jogos hackeados. Olá, galera. Tudo bom? Hoje tem o... Voz do Google, acabou. Não vou ver. Não vou ver. Se você faz canal, nem me manda. Nem me manda. Nerd Loli. Vê meu canal mil graus. Nerd Loli. Como não zerar Dark Souls? Vou usar minha... Minha arma do... Sei lá, esqueci o nome. Meu Deus, cara. Arma do Nieto. Errou, otário. Come poeira, literalmente, porque aqui tá cheio de terra. Sai daí, porra. Ah, não tô... Você não joga muito bem, não, né, amor? Perry, moleque. Perry. Perry. Ah, velho. Ah, me carguei tudo, já. É, é verdade. Você cagou mesmo. Você gosta de Dark Souls? Tamo junto. Feijão Tropeiro. Dá uma olhada nos meus vídeos aí, pô. São o maior top. Chega! Cansei desse vídeo. Mais um canal. Depois chega. Seguro e me tirando. Os rostos estão loucos. Rasta 15. Rasta. Vamos ver o canal do Rasta 15. Desvulpa. Desvulpa. O que que é? Me desculpem. Não, oi, evento. O vídeo hoje, mas amanhã vai ter vídeo em dobro. Então, fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Pelo amor de Deus, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Mandem mais. Eu vou fazer mais vídeos. Vai ter que ter mais de 20 mil, né? Pelo amor de Deus. Tem vídeo que bate 100 mil e esse vídeo vai bater em 20 mil. Meu grau.